É nessa casa simples no bairro Cidade Jardim, em Uberlândia, que a diarista Albenita dos Santos mora com os quatro filhos. A residência de três cômodos, com a cozinha do lado de fora, comporta bem os eletrodomésticos da família, mas a geladeira está vazia. A máquina de lavar, parada e a TV, não é ligada há uma semana, desde que a energia foi cortada por falta de pagamento. Até aí um procedimento comum da Companhia Energética do Estado, não fosse o motivo do não pagamento dos talões. Com cinco pessoas em casa, a conta de energia da Albenita já foi de R$ 120,00, depois caiu para R$ 28,00, para R$ 19,00, para R$ 15,00. E de dezembro para cá, olha só que facada, R$ 6.000,00, R$ 12.000,00 e R$ 15.000,00. O consumo dela pulou de 38 kWh para 27.163 kWh. A senhora comprou muito produto que consome energia nesse tempo, né? Comprou, não comprei muito não, mas eu gasto e não fui eu, porque tem como provar que não fui eu que gastei energia, mas estão constantes, né? Albenita seguiu os procedimentos para ter uma explicação dos valores. Até boletim de ocorrência ela fez na polícia, mas o único atendimento por parte da concessionária foi a retirada do medidor do padrão. Enquanto a resposta não vem, Albenita vai vivendo com a ajuda dos vizinhos, sem trabalhar e preocupada com uma dívida de R$ 33 mil. Foi o rapaz da CEMIG que me informou que eu teria que parcelar isso aí, que está pelo menos as duas, fez religar a minha energia. E eu não tenho condição. Deram prazo para poder fazer essa análise toda para a senhora? Não, não deu. Então é ficar esperando agora o processo acontecer. O que a senhora espera por parte da CEMIG? Não, da parte da CEMIG eu já não espero mais nada, né? Porque até então eles mesmos me informam que se eu quiser procurar um advogado, problema meu.